Seu Arte Decor já está de volta e agora para fechar o programa você vai acompanhar mais uma matéria da série do Quebra-Quebra da Casa Cor Espírito Santo 2017. O tempo já está apertado e os profissionais estão trabalhando a todo vapor. Confira! Os dias passam e o Porto de Vitória vai ganhando forma. Do jeito que está é difícil ainda preencher a nossa mente com as maravilhas que os profissionais criativos podem fazer. Mas para isso acontecer eles estão aqui, todos os dias, com a missão de nos encantar em outubro com propostas inéditas. Há aqueles profissionais que aproveitam a metragem para duplicar a oportunidade. Essa é a primeira vez de Marcela na Mostra e nesse início promete surpreender. Gente, vocês não têm noção. Eu já estou olhando aqui o projeto em 3D e eu fico olhando para esse espaço aqui pensando como será que isso vai ficar em tempo recorde, vocês trabalhando aqui todos os dias. Marcela, haja trabalho, hein? É, não está fácil não, porque a gente está com o tempo bem reduzido e eu ainda, vocês podem ver, tem dias para fazer, piso para instalar, mas a gente vai dar conta, pode ter certeza. Então vamos lá, pelo que eu vi aqui no celular dela, nessa metragem aqui serão dois espaços, duas lojas com propostas completamente diferentes. Eu quero mostrar para o cliente lojista que o produto, ele depende muito da forma como ele é apresentado e a arquitetura vai influenciar nisso totalmente. Então quando a pessoa entrar aqui, ela vai ter essa noção real de como a arquitetura influencia no produto que é apresentado. E é meio que uma marca sua isso também, a questão da arquitetura estratégica. É o projeto que vai realmente ao encontro da marca, da proposta que o cliente quer oferecer para o público-alvo. É, então assim, aqui eu estou imaginando dois públicos e estou desenhando para eles. Mas claro que assim, a gente não consegue acertar 100% porque eu estou imaginando, né? Na vida real eu faço com uma conversa e tal, mas eu acho que vai agradar muita gente. Desafio? Desafio, porque eu tenho que imaginar uma pessoa que não existe e tal, mas eu acho que pelo que a gente viu aqui, se você gostou, eu acho que vai dar certo. E aqui nessa área de 150 metros quadrados aproximadamente, vai ter uma praça com o Espaço Kids que a Fabiane Giestas vai projetar aí com uma parceria com uma escola, né? Conta um pouquinho para a gente de como vai ser tudo isso aqui. É isso aí. A escola americana está vindo para Vitória no ano que vem e eu sou arquiteta que está fazendo o projeto da escola. Então a gente está entrando em uma parceria aqui na Casa Cor e a gente vai ter ambientes similares aos ambientes da escola. Os pais vão poder aproveitar um pouquinho, visitar a Casa Cor, enquanto as crianças ficam aqui curtindo, brincando. Vão ter atividades bem interessantes que estimulam a criatividade, atividades de pintura, atividades tecnológicas com tablet e vai ter espaço também para ginástica. Então vai ser bem interessante. Olha só, já sei onde deixar os meus sobrinhos quando eu estiver gravando. Mas Fabiane, olha só, em relação a material, o que você vai trazer assim de inovador para cá? É sempre um desafio, né? Você já fez Casa Cor, hoje é uma proposta completamente diferente. Então o que o pessoal que está em casa pode esperar? Então, de inovador mesmo eu diria que é o conceito. Porque a gente está trabalhando com um projeto bem lúdico, painéis interativos que as crianças vão poder aprender o inglês, né? Que é esse o foco da escola, que é bilíngue. Números, vão aprender a ver as horas. Então vai ter várias atividades. Música Música